É Mec, Mec, cara, Mec, Mec, hoje eu vou na onda da onda Mec, 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 hoje eu vou na onda da onda Cê tá firme e faz malandra 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 Pro corpo da ousadia dos cachorros sem vergonha Cê tá firme e faz malandra Eu te pego com vontade Hoje tu tá com R&D Dá uma sentada Hoje tu tá com R&D 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 Nem sentando, nem sentando, nem sentando no garoto Nem sentando no garoto que eu já tô galodão Cê tá com R&D Cê tá com R&D Hoje tu tá com R&D Cê tá com R&D Cê tá com R&D Hoje tu tá com R&D Vou dar a sua colega Mec, mec, tchau Tô chovando, mea onda, tchau Mec, mec, tchau Tô chovando, mea onda, tchau Cê tá firme, faz malandra Cê tá firme, faz malandra Cê tá firme, faz malandra Pro bloco da ousadia, dos cachorros, cê é vergonha Cê tá firme, faz malandra Hoje eu te pego com vontade, hoje tu tá com R Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Hoje hoje tu tá com R Fica suave na nave, fica suave na nave Fica suave na nave, fica suave na nave Vem sentando, vem sentando, vem sentando no garoto Vem sentando no garoto que eu já tô galodão Que a mina tá sentada e fuga, mano, e fuga Hoje hoje tu te pego com vontade, hoje tu te pego com vontade Hoje hoje nesse dia eu e eu só colher Tchau, 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 t Obrigado.